Pensou em consórcio, pensou em Adam Motors, americano, parcela reduzida que cabe no seu bolso, ligue agora neste número e faça o seu plano de consórcios. Bom dia, bom dia, seu americano de Araque, vamos fazer mais um Moto Diário News Podcast, cara, e hoje eu trago aqui uma reportagem que foi publicada pelo meu amigo Tiago Moreno, da revista Motu, que vocês estão vendo na tela aqui, foi publicada em janeiro essa reportagem, mas eu gostaria de fazer uma análise crítica dessa história toda, principalmente porque trata de um segmento que tem crescido no Brasil, que tem explodido, que tem sido líder de mercado na categoria das motocicletas, que são o segmento que é, na realidade, o segmento das motos denominadas como scooters. O Tiago é muito feliz nos comentários dele, porque ele traz uma comparação muito interessante, que eu acho que serviu de base para muita gente que se interessa por esse universo de scooter, e nós não podemos fechar os olhos para ele, obviamente, que é uma comparação entre as duas maiores scooters da mamãe Honda, cara, que é a Honda ADV 150, nova, que chegou recentemente, e a Honda, que já estava por aí, a PCX também 150. Achei interessante, na reportagem do Tiago, que a PCX e a ADV 150, elas utilizam o mesmo chassi, o mesmo conjunto de motor, né, e utilizam o câmbio mais barato, né, cara? No entanto, qual é a diferença real entre essas duas motocas, né? Será que nós estamos falando aqui de uma reinvenção da roda, de uma redescoberta do fogo, né? De um mais do mesmo, que até o título desse podcast matinal, gostaria de trazer para vocês aqui, são os detalhes que tornam a ADV 150 mais atraente do que a PCX, porque, de resto, elas são exatamente iguais, né? O ângulo dianteiro da suspensão da PCX, ela é de 27 graus, e o da ADV é de 26,5, o motor continua, o mesmo motor monocilíndrico, o mesmo motor de 149 centímetros cúbicos, com arrefecimento líquido, que entrega ao piloto aí 13,2 cavalos de potência e 1,38 quilogramas força de torque, né? Não tem nada excepcional que transforma essa moto, principalmente a ADV 150, em uma moto de trilha, ou muito menos, uma big trail, né? A gente sabe que são muitas limitações aí que trazem para esse universo. Mas nem por isso deixa de ser uma moto bastante quista pela população, principalmente porque vem da mamãe Honda, né? Como até mesmo uma imposição do universo das scooters, né? Porque a partir do momento que você tem poucas opções e muita opção de scooter, ela acaba sendo vendida, ainda mais com um lobismo muito grande em cima, né? Todas as carenagens são exclusivas da ADV 150, as carenagens, ou seja, temos uma mudança substancial, não na mecânica, não no desempenho, mas no plástico, né? Então no plástico nós conseguimos fazer uma mudança, né? Que diria, sim, é uma mudança muito mais a nível de estereótipo, né? De parte externa e de colocação, né? De um design do que simplesmente uma mudança mecânica. Então o que nós temos aqui é um mais do mesmo. Você tem uma coisa plotada em uma mecânica, em um chassi, em um motor, em uma dinâmica motociclística que já existia em outra motocicleta. Até aí não tem problema nenhum, nós sabemos que várias marcas fazem isso, a própria Royal Enfield faz isso com a Meteor, com a Plataforma J, com várias motocas, com a Interceptor, a linha Interceptor das Twins, né? Interceptor e Contineto GT darão origem às demais motocas. Mas é interessante a gente falar disso aqui. Outra diferença importante está no conjunto de pneus, né? O pneu da PCX, por exemplo, a PCX e a DV compartilham rodas de 14 polegadas na dianteira, mas a PCX tem o pneu, a medida do pneu 100 por 80, enquanto que a DV tem o pneu 110 por 80. Então ele é um pouco mais largo na dianteira. Na roda traseira muda um pouquinho, né? A roda da DV 150 é menor, o que possibilita instalar um pneu um pouco maior, de 130 por 70, aro 13. Na PCX, nós temos um pneu de 120 por 70, aro 14. A novidade conta com pneus de uso misto para a DV 150, fornecidos aí pela Metzeller, no modelo Tourance. Vai comprar um pneu desse para ver o que que dá de diferença aí, né? Uma outra diferença dessas motocas, na realidade, né? Estão nas carenagens, né? Nós temos também os itens de iluminação, né? Que são completas, né? Entre os principais itens de série da DV, vale destacar a iluminação completa por lâmpadas de LED, chave presencial e ABS dianteiro. Todas essas são características aí que vão dando um melhoramento para a motoca, né? E a principal característica, a principal diferença está na ideia de venda do espírito do aventureiro, né, cara? Essa é a ideia da DV 150, né? Vende essa ideia de uma aventura, coloca-se uma moto com suspensão um pouquinho melhor e vende-se a ideia de que essa moto, ela é preparada para, né, todo tipo de situação. Na realidade, o que a gente sabe é que, com muito esforço, né, americano, você pode pegar uma terrinha, né, ir para a cachoeira, pegar a estradazinha do sítio de 3, 4 quilômetros, né, se não estiver chovendo demais. Porque a grande realidade é que a ideia da aventura vende muito mais do que a própria aventura. Nós temos exemplos com várias marcas, inclusive de automóveis, né, podemos citar aqui, por exemplo, sem querer causar treta, né, nem chamar atenção para ninguém, por exemplo, Palio Adventure, que foi muito vendida, né, que vendia a ideia da aventura. O próprio Jeep Renegade, que vende a ideia da aventura e não aventura, enquanto aventura mesmo, que são fornecidos aí por outros modelos de veículos. No caso das motocicletas, a aventura mesmo são as motos off-road, né, cara, e não as scooters com cargos off-road. De qualquer maneira, essas são as principais diferenças. Quero mandar um abraço aí para o meu amigo Thiago Moreno, que escreveu uma reportagem maravilhosa, me chamou bastante atenção, quis trazer aqui no podcast para nós, para verificar aí que, na realidade, a principal diferença entre a Honda ADV 150, além do preço, que ela custa pelo menos R$ 3.000 a R$ 4.000 mais caro do que a PCX, a principal diferença é uma reroupagem, né, e algumas modificações externas, não de estrutura, não de motor, e a venda por R$ 4.000, R$ 3.000, R$ 4.000 a mais da ideia do aventureiro, da ideia da aventura e não realmente de uma mudança proporcional de uma moto que se aproxime nem o mínimo de uma moto off-road de verdade, né. Então tá aí, pessoal. Será que estamos reinventando a roda, redescobrindo o fogo? E muito pior, será que estamos, né, fazendo o mais do mesmo? Me parece que sim, né, cara? Me parece que sim. Então é isso aí, pessoal. Tenhamos todos um excelente dia, uma excelente viagem, e, obviamente, né, daqui a pouco a gente volta com mais podcast, à medida que as notícias forem aparecendo das melhores do mundo. Um grande abraço e até amanhã. Valeu. Um grande abraço e até amanhã.